Vamos direto de novo ao município de Rio Largo, creio em Deus Pai, tá pesado, o clima tá pesado. Hoje, sexta-feira, que não é 13, o diretor de uma escola acusado, ele mandou ontem também, hoje já mandou outra. Agora, diretor de uma escola, pega nos seus instrumentos, tira uma foto e manda pra aluna. 13 anos de idade tinha a menina, e o canalha tinha que idade? 50? Mais de 50. Olha aí. Entendeu? Eu gosto de... Ah, matemática, pera. A matemática dele era outra, era cacete. Ele estava querendo dar cacete na matéria. Depois ele implorou pra garota, não me denuncie, por favor, mas só que foi tarde demais. A mãe da garota viu a cena daquele instrumento musical que ele mandou pra adolescente. Era grande, viu? Era grande. Denunciou a primeira coordenação, depois foi até a polícia pra fazer. O conselho tutelar foi acionado, foi até lá. Tudo certo. Tá aí. Ele tomou na jaca... Tomou na jaca pra aprender a não mexer com crianças nem adolescentes. Ele tem três, é, se o cara fizesse com a filha dele, ele ia achar o quê? Ainda de novo, no Rio Largo, ainda tem coisa. Ainda de novo, no Rio Largo, ainda tem coisa.